Eu sou filho da fronteira do Brasil com Paraguai Nasci em Contaporã, onde eu deixei os meus pais Recordando aquele instante quanta saudade me traz Daquele erro então querido eu não esqueço jamais Quero rever novamente a casinha onde morei Abraçar minha mãe sim, de que chorando eu a deixei Reverão, meu velho pai, meus amigos e meus irmãos Que a linda amada do meu senso e dona do meu coração Quem tem seu amor distante, que alegria pode ter Na tua ausência querida eu não poderei viver Muito breve eu partirei rumo a Contaporã Não suporto a saudade da minha cunhadorã Não suporto a saudade da minha cunhadorã Não suporto a saudade da minha cunhadorã Não suporto a saudade da minha cunhadora